Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que pela primeira vez está nos ouvindo aqui no canal do YouTube, se você chegou até aqui porque você está à procura de oportunidades para poder ganhar na internet de um jeito seguro, de um jeito onde você não perca nem seu tempo e não perca também o seu dinheiro, tá? Quero te convidar você a se inscrever no nosso canal, se inscreve se você ainda não é inscrito que você vai receber mais informações do que a gente está fazendo nesses últimos dias. Hoje é 10 de 3 de 2020, vamos datar aqui para você entender. Comecemos a dar um start há dois meses atrás, não chega a dois meses, quase dois meses, o projeto da Million Money. O que é Million Money? Million Money é uma plataforma criada dentro do blockchain do Ethereum, ela não é uma plataforma criada simplesmente com um site hospedado dentro de um servidor, tá? Aqui é totalmente descentralizado. É um contrato, um contrato que a Million Money, os criadores que criaram a Million Money, eles criaram em cima da plataforma do Ethereum, porque o Ethereum possibilita você fazer esses tipos de criação, você pode criar aplicativos, você pode criar sites, você pode criar sistema, todo descentralizado em cima do blockchain do Ethereum. Então a Million Money, ela vem com esse novo modelo, com esse conceito, aonde você vende contratos no Ethereum e também compra contratos no Ethereum. É como se fosse um P2P em contratos inteligentes do Ethereum, aonde não existe atravessador, não existe uma carteira centralizada, não existe uma única pessoa que ganha esse dinheiro e os restos não ganham, né? Todo o sistema da Million Money é dividido em níveis, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, décimo terceiro nível. O sistema de ganho da Million Money é por meritocracia, quem vem de contrato ganha dinheiro, não existe nenhuma proposta de ganhos em cima do valor que você compra no contrato, nem 10%, nem 20%, nem 30%, não tem nenhuma proposta de ganho de 15 dias, 30 dias, dobrar o seu capital. Aqui você vai, primeiro, aprender um conceito, um conceito que muita gente não conhece, que é o conceito do Ethereum, e também vai conhecer esse novo modelo de negócio, que é toda a plataforma inserida dentro do blockchain do Ethereum. Decentralizada, tá? Decentralizada. Contra provas, não existe argumento, tá bom? Todo o sistema da Million Money é centralizado, sim, dentro do blockchain do Ethereum. Não fica uma carteira central recebendo esse dinheiro, sendo depositado esse dinheiro em uma conta única, pra você alegar que só existe uma pessoa que vai ganhar dinheiro nesse negócio, tá? Primeiramente, quero dizer pra você que esse negócio é 100% na plataforma Ethereum, tá bom? Você aí, cabeça de bosta, cabeça de merda, boca de latrina, que é aquele canal Rei das Finanças, né? Fez um comentário a respeito da Million Money, dizendo que a Million Money é simplesmente um site, onde existe uma carteira única, onde todo o dinheiro é vinculado a esta carteira, e que todo o resto é bobão, todo o resto é otário, que ninguém mais ganha dinheiro, você vai ganhar só o primeiro nível, só o primeiro que criou. Essa é uma falácia, uma mentira sem prova, um fato sem provas, né? Um argumento sem fatos, né? Isso não consiste numa realidade. O que consiste numa realidade? É o fato, tá? Você entrando aqui dentro da plataforma da Million Money, você vai ver que é uma plataforma totalmente descentralizada. Primeiramente, eu posso te passar, né? O meu loginho, que é o número do contrato, você pode entrar, não só no meu contrato, mas você pode entrar no primeiro contrato que foi realizado aqui na Million Money, contrato número 1. Hoje já passa aí dos 113 mil contratos já fixados e formalizados através da Million Money. Como que eu ganho dinheiro, Sandra, na Million Money? comprando e vendendo contratos. Quando você compra aí um contrato, abre-se, então, a possibilidade de você vender outros contratos, tá certo? E cada vez que você vai vendendo os contratos, você vai atingindo níveis, e esses níveis vão te elevando aí os teus ganhos. Tudo é centralizado no blockchain do Ethereum, tá? Tudo é centralizado no blockchain do Ethereum. O meu contrato tá aqui, ó. Meu primeiro contrato que eu fiz com a Million Money, tá aqui, meu primeiro contrato, tá registrado aqui na Etherscan. Então, não adianta você dizer que a Million Money, né, é uma plataforma de um site que tá dentro dos servidores e que é mais um golpe na internet. Aqui, não tem como alguém dar o golpe. Primeiro que ela precisaria ter acesso a todas as carteiras e centralizar esses valores tudo numa carteira só. Aqui não existe. Toda carteira, quando eu compro um contrato, eu compro um contrato de outro participante do projeto. E é isso, cara. Quando você compra um contrato, você tá comprando um contrato das pessoas que já se fazem parte da plataforma do Ethereum, tá certo? Então, eu posso gerar aqui milhares e milhares de contratos. Posso vender milhares e milhares de contratos, comprar milhares e milhares de contratos, tá certo? Tudo isso registrado dentro de um livro que é o blockchain do Ethereum. Esse dinheiro não vai pra carteira de ninguém. Esse contrato, quando você compra, você paga pra pessoa, tá certo? Existe uma carteira aqui e eu consigo ver todos os meus contratos ainda que eu tenho disponível pra comprar. Eu tenho o contrato 97334, eu tenho o contrato 88718, eu tenho esses cinco contratos aqui pra comprar. Do segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, né? Então, são contratos aqui que a gente vai adquirindo, vai comprando, tá certo? Esse contrato você paga 0.03, que é o primeiro contrato que você compra. Possibilitando você chegar ao ganho de 1.600 Ethereum. Simplesmente comprando e vendendo contratos, é isso. Não tem gente que vende produtos digitais na internet? Vende e-book digital na internet, tá certo? Vende esses produtos e se dão muito bem na venda desses produtos. Por quê? Eles vendem conhecimento e vendem produtos e vendem serviço. A Miriam Money tá agregado a esses tipos de vantagens. Você vai agregar valores no conhecimento teu a respeito das criptomoedas e além de você adquirir o conhecimento, você vai adquirir também a oportunidade de ganhar etéreos, tá? Tem gente que tá comprando hoje, hoje um contrato. Quanto custa um contrato hoje aqui da Miriam Money? Uma média de 28 a 29 reais. Eu cheguei a pagar 45 reais no contrato. Então, hoje o contrato tá mais baixo. Então, tem muita gente comprando um contrato. E depois eles compram o contrato a 28 reais e vão vender contratos aí a 40, 50, 60 reais conforme a alta das criptomoedas, tá certo? Qual era o propósito aqui que a gente tá tentando levar? Levar um derramamento perfeito, né? Que é colocar todas as pessoas, né? Um abaixo da outra, tá certo? Aqui ó, pra você ver tudo. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tá? Mas aqui eu tive uma ideia, que é esse projeto aqui da FOMO 5K. Esse pessoal aqui da TeamDEP Brasil, eles estão aqui com um projeto de link único, né? Um link único. O que é um link único? Divulgar só um link. Porque o sistema, ele vai locando automaticamente, automático. Não precisa você locar as pessoas nas posições da matriz. Quando você divulga um link só, um link único, vai acontecendo o preenchimento de todas as matrizes, possibilitando todo mundo ganhar 5 mil etéreos, tá? Aí você vê a prova. É aqui, a equipe da TeamDEP Brasil, tá? Vejo pra vocês aqui o comentário dele. ...de rede aqui, ó. Todo mundo trabalhando junto. Todos os níveis fechados, ninguém ficou pra trás. E a gente, ó, todo mundo subindo de nível, ó. Agora o pessoal aqui já vai começar a subir seus níveis. Mas é o mais importante. Nessa conta aqui, 3149, eu acabei de fazer um cadastro novo, reivestir numa conta, e nós fechamos isso aqui, ó. A minha conta é 3338. Então, eu abri uma conta aqui abaixo da 3149. Vocês viram aí, pessoal, a rede deles aí, ó. A rede deles aí tá sendo preenchida automaticamente, ó. Né? Porque eles tão divulgando o link único, gente. Não tão divulgando outro link a não ser o link único. Possibilitando todas as pessoas preenchendo seus níveis. Bem mais vantajoso do que fazer um derramamento perfeito. Você ficar procurando o link das pessoas pra ir cadastrando. Aqui não tem esse problema. Você vai cadastrar um link único. E todo mundo vai se cadastrar nesse link único. Onde todos vão receber o derramamento aí perfeito, locando a cada um na sua matriz. Qual é a diferença deste contrato? É que neste contrato, você em vez de pagar 0.03, você vai pagar 0.10, que é 0.1 frações do etéreo. Então, alavancando, te dando a possibilidade de ganhar um pouco mais. E muita gente tá levando em paralelo os dois projetos, né? Aqui eu não consigo fazer mais o link único. Né? Porque já foi divulgado todos os links. Não tem como mais voltar atrás aqui no projeto. Mas aqui na FOMO 5K, dá pra gente fazer. Tá no início, não tem nenhum cadastrado, ó. Dá pra gente começar a divulgar este link aqui, ó. Que é o link de divulgação. Vamos divulgar este link aqui, deste número desse contrato. Que vai acontecer o que aconteceu aqui na conta dos meninos aqui, ó. Vai acontecer um derramamento e vai locando perfeitamente cada um, sendo locado na sua posição. Tá certo? Então, possibilitando também as pessoas ganharem aí a 5 mil, 5 mil etéreo. É o mesmo conceito, tá gente? É completamente livre de risco, porque não existe ninguém por detrás do projeto. É tudo dentro do blockchain do etéreo. É um contrato inteligente, né? Que é o mesmo conceito da moeda mais... Da segunda moeda mais comercializada no mundo, que é o etéreo. Uma renda passiva, que você pode chegar a 100 dias, se você cumprir aqui as metas e os passo a passo. 100 dias pra ganhar 5 mil etéreo. Apropriado para todos, somente um único investimento de 0.1 é o que você vai fazer. Uma média de 20 dólares, 21 dólares, dá menos de 100 reais. Ganhe dinheiro mesmo indicando mais pessoas. Com o arranjo de acordo, principais preenchimento acima para baixo. Da esquerda para a direita, ó. Com o arranjo de acordo com o princípio de preenchimento de cima para baixo. De cima para baixo. Da esquerda para a direita, é um diagrama de dois pés. Isto ajudará os membros a se apoiarem melhor, colocando a FOMU-K. Para ajudar você a obter lucros, altos lucros, graças a um sistema que não cai, é infalível e sem precisar você referir mais ninguém. Simplesmente divulgando um só link para ir locando a todas as pessoas um abaixo do outro. No meu primeiro nível, eu tenho a compra do meu primeiro contrato, que é 0.01. Quando eu preencho meus dois primeiros, eu já ganho 0.16. Com 0.16, eu já posso pular para o meu terceiro nível, chegando a ganhar em 0.3. Pulando para o quarto nível, ganhando um Ethereum, quinto nível e três Ethereum. Tá, pessoal? Então, é aqui que vai permanecer a dinâmica. A dinâmica, então, vai ser de um link só, um link único, possibilitando a que aconteceu, que nem aconteceu com os meninos aqui. Preenchendo toda a matriz, vai preencher, todos vão se beneficiando do trabalho da equipe. Tá certo? Então, quero te convidar, vou criar um grupo aqui no WhatsApp. Vou convidar também as pessoas aqui da Million Money, para quem quiser fazer parte desse projeto junto com a gente, para caminhar os dois projetos aqui junto. Então, para você que está aqui no nosso grupo, para você que está vendo aqui este vídeo, participe com a gente deste link único, sem precisar você ficar construindo a tua matriz aí sozinho. Você vai ter a ajuda de toda a equipe divulgando um só link. Tá bom, pessoal? Então, isso eu queria deixar para vocês, meu primeiro vídeo, meu primeiro vídeo aqui da FOMO 5K, e depois eu prometo para vocês que vão fazer outros vídeos para trazer para vocês aqui as novidades. Então, participa aqui do grupo, peça o link, tá? Peça o link único para você começar aí o teu primeiro cadastro. Tá certo? Logo após, a gente vai preenchendo todas as outras matrizes aí sucessivamente. Então, fica com Deus, aguardo você lá no grupo para te ajudar você a comprar o teu primeiro contrato. Lembrando que a melhor forma de você adquirir o teu contrato é através da MetaMask. Você vai mandar um saldo de Ethereum para a MetaMask, e aí vai haver uma sincronia aí, né? Vai haver uma sincronia e vai ser automaticamente pago aí o teu contrato. Tá certo? Então, é isso que vai acontecer aqui na Million Money. Tá? Na Million Money não, na FOMO 5K. Tá? Então, você precisa ter o quê? Você precisa ter aí no mínimo 0.1, tá? O 0.1 que você precisa ter aí para que você possa comprar o teu contrato. Pode comprar tudo direto aqui na Million Money, tá? Você vai adquirir o link, você vai... No link vai aqui conectar-se, né? Vamos deixar aqui no original, para você ver. Aqui, ó. Login. O registrar-se. Quando você colocar aqui no registrar-se, ele já vai vincular a tua conta lá. Tá? O login. Se você for fazer o login também, você precisa estar logado com a tua carteira da MetaMask para poder fazer o login da carteira. Tá bom? Então, muito bacana. Muita gente já está fazendo esse projeto. E a gente não poderia deixar passar batido mais essa oportunidade. Tá certo? Quem não arrisca, não petisca. Então, vamos arriscar. Vamos acreditar que é possível, sim, a gente chegar no valor aí de mais de 5 mil Ethereum fazendo esta dinâmica. Trabalhando todos juntos em um só link. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. E vou te aguardar você lá no grupo. Abraço. Falou. 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 Obrigado.